Música Manter-se nas ruas contra o aumento do ônibus, apesar da repressão. Música Foi com esse espírito que estudantes, trabalhadores e parlamentares realizaram no dia 24 de fevereiro a sétima manifestação pela redução da tarifa e melhoria do transporte. Quem não pula quer tarifa! Quem não pula quer tarifa! A violenta repressão sofrida pelos manifestantes na semana passada apenas reforçou a certeza da conduta agressiva e repressora do governo Kassab, criminalizando os movimentos sociais. Os jovens vão adquirir consciência, o gosto pela luta e pela política. Bem, eu acho que o movimento tem que continuar, tem que continuar protestando, conscientizando a população da arbitrariedade, do abuso que foi o aumento e também denunciando a restrição à liberdade, à violência por parte da polícia paulista, por parte do governador do estado. Ficou nítido que esse governo não tem diálogo, não conversa com o povo. Tudo aquela confusão começou com a Guarda Civil Metropolitana que está completamente despreparada para poder atuar na frente da prefeitura. Eles querem fazer inibir, querem estar aqui para poder falar que eles mandam. Mas o povo é que está na rua, o povo é que manda. Indignado com a violência policial, o grupo Tortura Nunca Mais quer explicações sobre o uso de armas não letais pela polícia paulista. Estamos entrando com um ofício junto à ouvidoria de polícia, solicitando que o comando da polícia militar e o comando da Guarda Civil Metropolitana entreguem para estudo as normas internas que o comando passa à sua tropa em caso de necessidade de uso desse armamento. A partir do material que nós vamos levantar com o comando da polícia, a gente quer checar qual é a realidade e aí estudar quais os mecanismos que nós temos que encaminhar no sentido de regulamentar esse tipo de conduta. A organização mostrou-se otimista com a adesão da população, o fortalecimento do movimento e a abertura de negociação com o Poder Executivo. O movimento na rua tem conquistado algumas coisas, principalmente no âmbito da tentativa de negociação. A prefeitura está intransigente, só que a negociação com a população tem sido bem positiva. Isso reverte no aumento das pessoas nas manifestações. O objetivo da manifestação de hoje é continuar pressionando pela reversão do aumento e se posicionar contrário à repressão que aconteceu semana passada. A gente está otimista, porque o movimento ainda está nas ruas, são sete semanas, não é pouco, para a gente conseguir ainda ter mobilização. Então a gente ainda está otimista com as negociações. A gente protocolou um documento na prefeitura, e esperou uma resposta, e a resposta que eles deram é uma reunião de negociação, dia 4, com a secretaria. Sim, a luta está crescendo cada vez mais, é impressionante. A primeira manifestação a gente fez com mil pessoas, fizemos uma manifestação com 5 mil, e esse hoje é o sétimo ato. Então mostra que a gente está com uma pauta, sempre a luta, sempre a gente não vai sair da rua enquanto não barrar esse aumento. Nós estamos bastante confiantes que a gente vai barrar esse aumento, e isso é uma prova disso, né, colocar 5 mil pessoas no final de tarde, numa quinta-feira, significa que a nossa luta está bastante forte. Então a gente acumula nova energia, com energia e disposição para poder ir para as ruas e dialogar com a população, com esse aumento absurdo da tarifa de ônibus. Durante a caminhada pelo centro da cidade, a opressão de policiais contrastava com o apoio da população. Estou dando uma força, né, 3 reais é muito, é muito, você é doido. Você vai trabalhar para ir trabalhar, não, é impossível. Eu concordo com eles mesmos, eles são muito corajosos de estar aí, ó. De manhã é lamentável, de manhã é lamentável. À noite é bastante espera, né, por causa dos ônibus demoram muito. Além de ser caro, a qualidade não melhorou. Aumentou o preço, mas a qualidade não melhorou, né. Uma coisa tem que ser feita, né, em prol do povo. O povo não pode pagar a conta sempre. Eu acho bonito, o povo tem que falar quando não está contente, eu acho. Uma porcaria, não existe atualidade. O transporte continua a mesma decadência de sempre e só aumenta a facada no bolso da gente. Não existe limpeza, não existe espaço, não existe segurança alguma, não tem nada. Que o Kassab veja isso e tome alguma atitude. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.